Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé Lá tem meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé Canta comigo assim, canta comigo assim Só preciso de dinheiro pra comprar o mé E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só Joga pra cima, sim, bora, bora Só preciso de dinheiro O leite das crianças e o modus da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Me promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho eu chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade E mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar E não quer me enganar Que me ama de verdade E mentes tão bem Que me ama de verdade Que história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que te ver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá Então vem cá Amor me prende em você Então vem cá Fazer amor Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Não existe Então vem cá Amor Amor me prende em você Não existe Não existe Não existe Não existe Aqui a gente bala de sentimento, rapaz Nossa história também tem o lado bom do amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino que juntou O amor você e eu aconteceu, morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou nada mais do que ninguém Mas se o seu amor é meu, meu é seu também Nossa história também tem o lado bom do amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz O que a gente passou De ruim que não volte mais Eu sei ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer, não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o amor Foi Deus ou o destino que juntou O amor você e eu aconteceu, morreu, passou Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis E eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu, meu é seu também Eu te quero Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto eu estou O sono me pegou De repente você Do meu lado Te beijei Te abracei Me senti Tão feliz Com você Mais um barulho Ouvi E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei Então chorei por perceber Que foi só um sonho meu Estúdio Vé Junior É o melhor que tá tendo, rapaz Por favor, por favor, por favor, por favor Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra amenizar a minha dor Amor No meu quarto eu estou O sono me pegou De repente você Do meu lado Te beijei Te abracei Me senti Tão feliz Com você Mais um barulho Ouvi E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei por perceber E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei Pelo seu nome eu chamei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei por perceber Que foi só um sonho meu Seca��릴게요 shocking Às vezes Seca Não Seca completed Seca Da De Do Toda A A Toda De Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola pronta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola pronta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro Tô sabendo Que não para de chorar Que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo Que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito A saudade A saudade A CIDADE NO BRASIL